Olá, meu povo, Maria Cecília vai almoçar comigo, nós temos arroz, feijão e ovo, hoje a mistura é ovo e é bom. Aí temos aqui, quer que Maria? Molho. Ela gosta de molho, Maria Cecília ama molho, tu gosta de molho, Maria? Mas Maria, põe um pouquinho de molho aí, compa, para o pessoal ver que tu gosta de molho. Não, eu não gosto. Ela falou que amava molho, né povo? Ela falou que amava e agora está dizendo que não quer mais molho. Tu disse que amava molho? Eu não quero mais. Não quer mais, pô, então pronto, eu vou almoçar só, né? É assim, almoçou comigo, né? Tem que ter molho, se não comer molho, então quer dizer o quê? Na minha equipe não fica, então Maria, vai para outra equipe, sai da cadeira. Não! Sai da cadeira, Maria, não dá esse papo, você tá? Vou almoçar só, sai do meio, não gosta de molho, porque é molho. Então pronto, vai ser tudo pronto. Ó, pô, você é meu convidado, eu quero seu comentário, sua curtida, suas compartilhações. E eu quero você aqui, almoçando junto comigo. Tá aí o Maria Cecília, minha sobrinha. E aí? Tá servido? Meu segui? Móris. Meu segui? Móris. Eu segui Móris. Eu segui Móri.